São Paulo é uma cidade para se trabalhar. Ela começou como um farol de civilização para o Brasil. Ela começa com um colégio. Começa com um colégio jesuíta. Ela vai ser resgatada dentro dessa linha. Eu vou mostrar o que eu já montei de plano de governo. Todo mundo aqui sabe, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. E eu acredito que se nós não conseguimos, pelo menos, apresentar uma linha de defesa, a esquerda vai ficar totalmente à vontade. Então, precisamos nos unir para, pelo menos, falar que tem alternativa. Não é ou Boulos ou Nunes em entrega para o Boulos. Eu acho que nossas famílias têm que se unir para apresentar uma linha de defesa. E se nós conseguirmos convencer muita gente, de repente, até ganhar a eleição. E se ganhar, o que acontece? Vamos governar e virar o jogo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um chiqueiro e vai piorar. Não reparem que ainda está num trabalho estético. O que é que você vai notar? A estética que eu estou apresentando aqui, ao contrário da pocilga que impera no Brasil nos últimos anos, essa decadência estética, essa sujeirada. Eu tento resgatar um pouco do Art Nouveau, que é da bela época. São Paulo tem muitos exemplos, muitos exemplos de Art Nouveau. Eu acho que é um período que a gente pode resgatar. Não sou contra outros momentos arquitetônicos da cidade. Mas é importante trazer um pouco da história da cidade de São Paulo para a gente tentar resgatar, reconstruir e reconquistar os espaços que começaram com o Padre Anchieta no pátio do colégio. E é justamente lá que começa o plano de governo. Passa o próximo, por favor. O primeiro é uma carta de valores e princípios. Então, veja, tudo que eu vou propor aqui não tem nada grátis. Nenhum governante dá nada para ninguém. Eu não sou o bonzinho que vou te dar alguma coisa. Tudo que é gasto pelo prefeito, pelo governador, pelo deputado, pelo senador sai dos nossos impostos suados. E através desses impostos, que toda essa estrutura que é mantida pela gente é utilizada pela esquerdalha, pelo centrão, pelos generecas positivistas, por toda essa imundice, para explorar as nossas famílias e as próximas gerações. As famílias conservadoras, pagadoras de impostos, elas precisam se defender. Defender os seus direitos fundamentais e exigir que parte do imposto pago volte para a gente. Veja, eu trabalho, eu luto, não é para sustentar o filho dos outros. A primeira coisa é para o futuro dos meus filhos e meus netos ser melhor. Eu não tenho dever e obrigação em amparar o filho de um cara aí, de um petista que está envolvido com suspeita de corrupção na PQP. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não pus no mundo, nunca explorei, nunca roubei ninguém. Topo ajudar, estendo a mão, a mão está estendida. Dei exemplos disso ao longo da minha vida. Ontem eu estava na iniciativa privada, trabalhei 10 anos dentro de uma favela, era voluntário, colocava dinheiro do meu bolso, grande, não era pouco dinheiro não, punha dinheiro no meu bolso. Agora, o seu filho vai ser escravo, vai ser servo do... Não, de jeito nenhum. A família Lula vai ser a nobreza, de jeito nenhum. A família Bolsonaro, quero que se exploda. Tomara que todos eles vão para a cadeia. O setor público, na mão de corruptos ou da esquerda, não pode ser um instrumento que ameace nossas famílias, nossos valores, nossa cultura, nosso trabalho, nosso estilo de vida e a sobrevivência das próximas gerações. As cidades precisam ter suas contas em equilíbrio e a corrupção precisa ser combatida. A corrupção... Eu vou mostrar no final da live de hoje uma pergunta que uma pessoa fez no YouTube mesmo. E eu... A pessoa está errada, mas eu gostei da forma como ele estruturou a pergunta que eu acho que eu consigo evoluir na resposta. Então, bem objetivamente, a cidade existe, ela foi fundada, ela foi criada dentro de um projeto, a cidade de São Paulo, civilizacional. A cidade de São Paulo, que eu saiba, é a única cidade que começou com uma escola. Uma escola o quê? Para ensinar e educar também, educar valores. Valores de onde? Da esquerda, de Cuba? Não. Era o Padre Chieta. Era uma escola jesuíta, gente. E foi feito para quê? Para as próximas gerações se comportarem de forma mais civilizada do que os índios bárbaros que viviam ali, naquela região. Passo próximo, por favor. Ai, Abraão, mas que preconceito contra índios bárbaros. Canibal, cara. Era canibal. Primeira coisa. Ganhamos. Eu já passei por isso. Eu sei como é. Ganhamos a eleição. Como vai ser? Vai ter um período de transição. Ganhou a eleição dia 30 de outubro, dia 1º de novembro. O vitorioso começa a preparar o quê? Após, no dia 1º de janeiro. Então, tem dois meses, novembro e dezembro, para no dia 1º de novembro, a cidade está rodando e já começar a funcionar melhor. O que a gente vai fazer nesses dois meses? Primeiro, montar um time onde a gente consiga desembarcar num território hostil. Onde a gente vai desembarcar? No edifício Matarazzo, a sede da prefeitura. Daqui até lá, a gente tem que ter um time de segurança e um time jurídico. Por quê? O time de segurança é para que a gente não seja morto. Não estou falando só de mim, não. Secretários, equipa, etc. E que você tem uma varredura em todo o prédio para tirar escuta, bug, todas essas bobagens, verificar a questão da água. Estou falando por experiência própria. Água zoada. Quando eu cheguei ao MEC, o cara que servia água para todo mundo era do PSOL ou do PSTU, de um desses aí, Juventude Pissolista, do Distrito Federal. Era o chefe da Juventude Pissolista do Distrito Federal. O Vélez, o ministro que me antecedeu lá no MEC, bebeu água cuspida e café coado na meia durante três meses. Então, veja, eu já passei por isso. A primeira coisa é blindar, estruturar e preparar o desembarque. Segunda coisa, ocupar o triângulo histórico aonde a cidade começou, a cidade de São Paulo. A cidade começou por quê? Porque era o ponto defensável. A cidade de São Paulo, quem não conhece, a parte histórica, o pátio do colégio, é um triângulo. Você vai do pátio do colégio, é o lago de São Bento, o lago de São Francisco e o mosteiro de São Bento. Então, é um triângulo. É o alto de uma grande montanha. De um lado vai dar no rio Tamanduateí, do outro vai para o Anhangabaú e aí tinha a fronteira que chegava do Espigão da Paulista. Era fortificado ali. Por isso que, inclusive, tem a ladeira do Porto Geral. Os bandeirantes saíam lá desse alto, defensável, fortificado e desciam para o Porto Geral do Tamanduateí, pegavam os barcos, subiam, desciam o rio Tamanduateí e depois pegavam o rio Tietê e iam para dentro dos sertões. A gente vai começar a resgatar a cidade de São Paulo por onde ela nasceu. Por quê? Porque ali está concentrada a prefeitura. Ali é defensável. São poucas ruas. Eu falo, Abraão, como é que você sabe disso? Eu sou paulista, paulistano, trabalhei no centro, trabalhei na Libero Badaró. Eu conheço o centro de São Paulo e com poucas ruas controladas, a gente acaba com a criminalidade numa área grande desse triângulo. Ali tem muitas secretarias da prefeitura. A minha equipe, que vai estar indo atrás de, provavelmente, corruptos, provavelmente, contratos indevidos, pondo para rodar coisas, projetos. Naquele triângulozinho, que eu vou mostrar depois do mapa, ela tem que circular sem ser morta. E é o primeiro modelo de área controlada. Se a gente conseguir controlar esse triângulo, o que é controlar? A pessoa chegou nessa área segura, ela puxa um celular, pode andar na calçada e olhar o celular dela sem ter medo de ser assaltada, sem pisar em fezes humanas, sem ter cracudo. E é uma área grande com poucos pontos. O que eu vou mostrar aqui? Estou falando no desembarque. Nos dois primeiros meses e nos dois primeiros meses da transição, são dois meses de transição. Então, esse ano, em novembro e dezembro, a gente prepara tudo isso e começa a implementar. E no mês de janeiro, já está testado e rodando o que eu vou apresentar. Esse triângulo de segurança, enxugamento da máquina e começo das investigações para pegar contratos, auditar contratos de corrupção. Por quê? Porque eu preciso baixar rapidamente os custos para ter dinheiro, seja de corrupção ou de ineficiência, para investir sem aumentar imposto. Esse é o projeto. Novembro, dezembro e janeiro, no primeiro mês de posse do que eu vou fazer. Passo próximo, por favor. Esse é o triângulo. Dá para ver o triângulo que eu estou me referindo? Então, no canto direito, embaixo, é o pátio do colégio. No ângulo de cima do triângulo é o mosteiro de São Bento. E aqui, do lado esquerdo, na base do triângulo, é o edifício Matarazzo, que é a sede da prefeitura. Dentro desse triângulo, você tem um monte de secretarias e um monte de prédios. Você tem restaurante, você tem uma área grande. Um detalhe, esse era o espigão onde a cidade começou, o pátio do colégio. Se você pegar a descida, uma decidona, um morrão que vai até o tamanho do ATI, ele só tem poucos pontos de acesso. Assim como esse triângulo à ponta de cima é uma área, também tem uma área de acesso que você consegue chegar e na base dele tem um pouco mais de entradas. Mas, basicamente, com oito ou nove controles de acesso. O que é controle de acesso? É ter três policiais, câmera monitorando quando chegar o indivíduo. Não é que vai ser proibida a entrada. Tem policial nessa entrada, câmera monitorando, guarda civil, metropolitano. A pessoa chegou, bandido tal, está identificado com a câmera, reconhecimento facial, já verifica. O policial sabe quem é o bandido, quem está lá assaltando todo dia. Ou é cracudo, é drogado, já encaminha para um centro de atendimento. Essa área é a primeira experiência de resgate da cidade de São Paulo. Que é o projeto que eu tenho. São poucas ruas. Vai ter uma aqui, um grupo de policiais ali em frente à prefeitura monitorando a entrada. Não é que está proibido passar. Pode passar. A única coisa está sendo monitorada. Ali no entroncamento do viaduto do Chá com a Libero Badaró, fica a prefeitura aí. Depois, seguindo pela Libero Badaró, vai ter outro que vai pro São Francisco. Na base, são poucas entradas também. E no topo, basicamente, há um ali no mosteiro de São Bento, no viaduto da Santa Ifigênia, que vai pro outro lado. E mais duas entradas ali na ladeira do Porto Geral, em cima. e aí você está com uma área grande. Inclusive, tem apartamentos que podem ser resgatados para habitação e aí é o resgate da área, porque não é só fazer, aqui vai ser só escritório da prefeitura ou escritório comercial. O interessante é que tenha comércio, aqui você tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que tenha vida noturna, que você possa frequentar, aquela área é linda, é linda, arquitetura, o Pátio do Colégio está aí, o Centro Histórico, o Solar da Marquesa de Santos, tem tudo aí. Tem tudo para ser um espetáculo, com música nos calçadões, é realmente um primeiro projeto e eu queria isso já testado nos primeiros 30 dias de governo. Por quê? Porque primeiro a gente já vê se esse modelo dá certo. Se ele der certo, eu consigo rapidamente expandir ele para outras áreas, atravessando o Viaduto do Chá, que é a base esquerda do Triângulo, você tem ali do outro lado o Teatro Municipal. Ali você consegue, com duas ruas aqui fechadas, resgatar o quarteirão todo ali do Teatro Municipal e começar a enfrentar uma das invasões ali, atrás do Teatro Municipal, é uma das invasões históricas do Boulos. Ali tem o MST, tem umas invasões ali para baixo. Ali a gente já é a fronteira que a gente vai começar a enfrentar, vai, o pessoal errado. Não estou falando para descer porrada, tudo dentro da lei, dentro da civilidade, mas lei dura a lei. Roubou, prendeu, cracudo, vai ser resgatado. E eu vou apresentar aqui todos os projetos. Esse triângulo aqui é grande. Se a gente conseguir resgatar esse triângulo, as pessoas vão querer morar aí. Eu, inclusive, vou ver para os secretários, para as pessoas, alugarem ou morarem aí na região. Eu vou morar aí na região. Se bobear, porque, veja, minha família vai ficar em segurança nos Estados Unidos. Eu vou, se bobear, vou dormir no meu escritório, aí embaixo. Vou descer, vou comer aí, vou andar por aí, voltar para trabalhar. Vou trabalhar 16 horas por dia. É basicamente higiene pessoal, alimentação, e acabou, e trabalho. mas se a gente conseguir resgatar isso, habitação, setor público, tem que ter gente morando aí, tem que ter lazer, tem que ter música, tem que ter restaurante, tem que ter trabalho. É um modelo para resgatar o centro e replicar isso em outras áreas da cidade. Passo próximo, por favor. Outra coisa que é muito importante nesses primeiros 30 dias, em janeiro, já começar, no dia 1º de janeiro, já começar com auditar os contratos. Por quê? Porque a minha experiência do MEC, você começa a auditar os contratos, lembra? Eu peguei o MEC, eu estava com o orçamento estourado, tive que contingenciar, você lembra de uma gritaria? Passou seis meses, eu desbloqueei, seis meses, eu desbloqueei tudo e ainda liberei 200 milhões de reais a mais, que sobrou dinheiro. Por quê? Você pega livro didático que, pô, quanto custa livro didático? 700 reais. Quê? Não, mas a gente faz 150. Assim, numa ligação, você vai cortando despesa e vai soltando dinheiro. Então tem que entrar acelerado para ter o dinheiro na mão o mais rápido possível para a gente já tocar os projetos. Se necessário, se for o caso, até aumentar salário de professor desde que vinculado com performance. Performou, aumenta. Não performou, retreinamento. Equilíbrio fiscal, precisa ter equilíbrio fiscal na cidade sem aumentar imposto. Cidade vai ter equilíbrio fiscal, não existe, para mim, gestão pública sem equilíbrio fiscal. Sem aumentar imposto. Combater corrupção e ineficiência, programa de recompensa. Eu quero que a cidade de São Paulo crie um programa de recompensa similar ao Japão. Você encontrou 100 mil reais no metrô. Você tem que devolver, senão se você levar embora é roubo. No Japão é roubo se você levar. Só que no Japão você pega, entrega, documenta e deixa lá o dinheiro. Encontrei 100 mil reais aqui numa mala no metrô, beleza? Beleza. Se não aparecer ninguém para reclamar depois de 60 dias, você registra, paga imposto, o dinheiro é teu. Se aparecer a pessoa que é dona, ela tem que explicar porque ela deixou esse dinheiro lá, como apareceu, tal, tem origem, tudo certo, tal. E aí ela tem que recompensar a pessoa que foi honesta. Isso que tem, ah não, o lixeiro encontrou 10 mil dólares de um gringo na calçada, devolveu e o cara fala obrigado, viu, obrigado. Não, obrigado, tudo bem, legal, mas devolve aqui e a gente combina, passa uma lei 5% ou 10% para a pessoa que foi honesta e entregou de volta. É assim no Japão. Fazer igual. E a mesma coisa para a corrupção. Quem conseguir resgatar o dinheiro de contrato, de roubo, de coisa errada feita com a Prefeitura de São Paulo, voltou, entrou o dinheiro 10% para a pessoa que devolveu o dinheiro. Ó, está aqui um esquema de corrupção, eles roubaram 100 milhões de reais da Prefeitura na gestão passada. Hipoteticamente, não deve ter roubo. O Nunes tem uma cara de ser honesto. Né? Hipoteticamente, conseguiu achar 100 milhões de reais aqui, 10 milhões para quem conseguiu resgatar esse dinheiro. Vamos lá, próximo. E outro ponto que é fundamental que precisa ficar assim pronto nos dois meses de transição, nos dois meses de transição e implementado no dia 1º de janeiro, senão eu não consigo governar. A atual estrutura de gestão da cidade de São Paulo é uma piada de mau gosto. Ela foi feita para ser errada. Se você pensar assim, secretarias são os ministérios, né? Cada secretaria num estado ou secretaria no município é um ministério. O secretário responde diretamente ao prefeito. Quantas secretarias você tem na cidade de São Paulo? É inacreditável. Eu peguei aqui, o dado está à disposição, é só entrar no site da prefeitura para ver. É inacreditável. Próximo. São 35 secretarias e a distribuição delas não faz nexo nenhum. É solta. Elas são soltas. Está aí, você começa a ver, está à disposição. Você veja aí, não faz sentido nenhum como elas são distribuídas. É loucura. Próximo. Aí, se você começar a separar, o que eu faria? Eu juntaria essas secretarias todas em 16 grupos. Um seria a própria secretaria do prefeito, teria um secretário para cuidar das áreas diretamente que estão me apoiando. Então, eu passaria por exemplo, comunicação. Hoje é uma secretaria. Não, o cara vai ser um assessor de comunicação, não é meu secretário. Ele vai ser assessor, não precisa de carro, staff, secretário, estrutura. Não, precisa de três pessoas para cuidar da comunicação, não precisa mais do que isso. Desestatização e parceria. Está louco? Não tem estatal. A cidade de São Paulo não tem estatal. Planejamento e entregas prioritárias, projetos estratégicos, relações institucionais e relações internacionais. vai ter relação assim lá no Raio que o porta. Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica. Isso aí para mim é TI. É um cara de TI, pô. Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria Municipal de Justiça. é meu departamento jurídico, gente. Porque eu não estou terminando com a controladoria ou a procuradoria. Mantenha elas. Além da procuradoria e da controladoria, você tem mais ainda gestão, justiça. Isso daqui é uma equipe de apoio. Não estamos falando de que precisa ter um prédio, uma estrutura. eu vou e todo mundo próximo, perto de mim, ali naquele prédio que eu mostrei, porque isso é a minha equipe direta. Eu não vou ter executivos tocando esses funcionários. Duas secretarias inacreditáveis. Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e Abastecimento. Precisa de um secretário. Isso é um ministro. Com carro, com secretária, com estrutura. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Mas está louco? Bicho, assim, por que tem 35 secretarias e não 16? Porque tudo isso, na minha opinião, acho que é feito para ser loteado. Cada vereador pega uma aí, indica uma. O Kassab indica três, troca com... É feito, cara, para não dar certo. Por isso que a cidade é uma possilga. Aí tem outros aqui, junta a Secretaria da Cidadania. Veja, eu vou juntar Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é importante. Vai ser prioridade. Eu não sou contra atender pessoa cadeirante, cego, surdo. Tem que ter. As ruas, as calçadas de São Paulo não são agradáveis para quem tem alguma deficiência. Eu já estou com 53 anos. Onde passa um cadeirante, eu ando numa boa. Eu quero que as calçadas sejam civilizadas, fáceis, limpas, sem buraco. Óbvio que eu quero. Eu quero que, pô, o cego, ele não seja um dependente, que ele consiga trabalhar. O surdo, não tenho nada contra. Mas você não precisa ter uma Secretaria para pessoa com deficiência, outra para assistência e desenvolvimento social, outra para direitos humanos e cidadania. Fazer uma só para a cidadania. Por quê? Veja, eu não consigo ter 35 pessoas respondendo diretamente a mim. Eu começo a minha semana, seja na iniciativa privada ou no setor público, conversando com os meus executivos, todos eles, uma reunião só, com todos os executivos juntos, cada um fala cinco minutos ou menos. Não tenho nada para falar, beleza, próxima. Só para todo mundo falar, bom, então essa semana é isso, vamos lá, vamos, pau. Cuidado, vai ter, não sei o que lá, todo mundo está sabendo, todo mundo. E durante a semana, eu tenho pelo menos uma reunião com cada um 12 meus executivos diretos. Então não dá para ter 40 secretarias. Não é feito para funcionar, é feito para você distribuir politicamente. Eu vou mostrar depois como ficou o desenho, estrutura, mas só para entender, eu fui juntando um monte de coisa, a Secretaria de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, uma coisa só. Tem uma Secretaria para Turismo, uma para Cultura, uma para Esportes e Lazer. Você está louco? Uma só. E aí tem, vai juntando tudo. Próximo, como é que vai ser feita a estrutura? Vão ser 16 secretarias, e aí eu fiz uma bobagem aqui, mas é coisa do PowerPoint. Vão ser seis secretarias de apoio e dez secretarias operacionais, divididas, as dez operacionais. Operacional, isso é, tem uma ação direta com o pagador de impostos, com o cidadão. Segurança, que está aqui embaixo, mas ela está aqui em cima em azul. É desse grupo. Toda a estética aqui é Art Nouveau. Depois, se alguém quiser trabalhar, a gente pode trabalhar outro conceito, mas eu coloquei Art Nouveau, que é um banho de civilização. A gente precisa resgatar a civilização na cidade de São Paulo. O feio não pode prevalecer. Entendeu? Segurança, cidadania, onde tem deficiência, a Secretaria para Deficiente, as de Bolsa, de Apoio, de Auxílio, é na cidadania. E eu vou explicar por que a cidadania fica junto com o grupo de segurança. As reuniões são juntas. As ações de segurança, cidadania, educação, esporte, lazer, cultura e turismo é um grupo só. Todos eles têm que agir em consonância para o resultado dar certo. O que é? Melhorar o bem-estar da população. Segundo grupo, saúde e limpeza, ações conjuntas. Tem um grupo que é individual, que é transporte e trânsito. E aí o último, habitação, infraestrutura, urbanismo, licenciamento, verde e meio ambiente. Com isso, eu tenho dez secretários executivos que vão atuar para chegar com uma ação final ao cidadão. e cada uma dessas ações precisa do apoio. Então, por exemplo, aonde vai ser feita a ação? Bom, vai ser feito na subprefeitura da Sé, ou na subprefeitura de Santo Amaro. A subprefeitura de Santo Amaro é maior que a prefeitura de Campinas. Aí o que tem? Uma área de apoio à subprefeitura, eu tenho um secretário de apoio, então são 16, por quê? Porque um dos secretários é o secretário de subprefeituras. Ele vai coordenar com os subprefeitos pela cidade as ações. Vai ter a Casa Civil, o que é a Casa Civil? Eu vou precisar ter alguma ação, a Casa Civil é quem tem alguma ação política, eu vou ter que negociar com um deputado, com um vereador, então eu preciso de alguém da Casa Civil. Controladoria e Procuradoria para que as coisas aconteçam dentro da lei, dentro dos conformes, as pessoas que façam algo errado vão atrás, e a Fazenda é para ter o equilíbrio fiscal para pagar, tá bom? Esse é o desenhão, essas são as 16 secretarias, é isso que eu vou fazer, isso vai estar pronto no dia 1º de janeiro. E aí, no mês de janeiro, roda e faz os ajustes, que óbvio, é gigante, a cidade de São Paulo é maior que muito estado, a gente vai ter que fazer os ajustes, mas não é maior do que o MEC. Tá? Ai, Abrão, quanta experiência você tem nisso, bicho? Eu aterrizei no MEC no meio de um tiroteio sem mandar e hoje eu vejo sendo rifado como o Urias foi pelo Saúl. Do mesmo jeito. Ele me mandou para a linha de frente para eu morrer ali na muralha. Vamos lá? Objetivo. Num período muito rápido, no primeiro semestre do ano que vem, você já tem que andar pela cidade e falar não, 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 calma aí, calma aí. Melhorou. Lixo, segurança, cracudo, balbúrdia, pancadão, festa. Ah, Abrão, você é contra a parada gay? Não, não sou, mas não vai ser feita com dinheiro público. Não vai ter dinheiro público. E ela só vai passar onde o morador autorizar. Se tiver mais da metade falando ali do pessoal, não quero aqui, aqui me atrapalha, me tiro sono, não quero, não vai ter. Ah, mas gera muito emprego. Tudo bem. Argumento mais imbecil que tem. Só porque dar dinheiro e gera emprego, cara, você não vai liberar droga, não vai liberar turismo sexual. Então vamos fazer turismo sexual com criança. Tem país pelo mundo que tem uma indústria de turismo sexual de pedofilia. Tem. E aí, o que a gente vai fazer? Vai liberar numa cidade porque gera emprego? São Paulo é uma cidade para se trabalhar. Ela começou como um farol de civilização para o Brasil. Ela começa com um colégio. Começa com um colégio. jesuíta. Ela vai ser resgatada dentro dessa linha. Não é porque dá dinheiro que pode fazer. O dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Pode fazer festa? Pode. Tem estádio de futebol? Faz dentro do estádio de futebol. Vai lá dentro e fica se agarrando, fica se beijando. Aí pode fazer. Paga lá um fio, faz cocô na bancada, faz cocô na cabeça do outro. adulto, se vira. Devolve o estádio para cá. E bota lá para isso. Devolve o estádio limpinho. Quem contratou para organizar, devolve o estádio limpinho, está tudo bem. Ah, mas o pobre... Bicho, se você é pobre, cara, na boa, você é pobre. Trabalha, estuda, tenta juntar o máximo de dinheiro para deixar de ser pobre, cara. E para trabalhar e estudar, você precisa descansar. Você não precisa ir para a festa imunda, cara. Você não precisa ir para a festa imunda. Ah, você vai proibir a parada gay? Não. Mas ela só pode acontecer aonde os moradores autorizaram. Se os moradores da Paulista falarem, nós queremos ter a parada gay aqui, está liberado, não tem problema. Se os moradores da Paulista falarem, nós não queremos ter a parada gay aqui, não vai ser lá. Pode fazer no sambódromo, vai fazer no sambódromo, está lá, fica fechadinho. Vai fazer na Avenida Paulista, tem seis hospitais ali, seis hospitais. Alguém tem um ataque cardíaco, morre porque está parada a cidade, para os caras fazerem isso. Está louco? E buraco? Buraco é a coisa mais inaceitável. Hoje, você com um aplicativo simples do Google, você sabe onde tem um carro com um pneu furado, onde tem um acidente, quantos minutos vai demorar de você ir para lá, para cá, tem tudo mapeado. Não é possível que a gente não consiga ter um aplicativo pelo Google mesmo, ou por qualquer outro. faz uma licitação simplesinha para abrir o buraco, começa a contar. Foi identificado um buraco em tal rua, beleza. O responsável, o secretário ali responsável, e o subprefeito responsável, eles têm um dia para resolver. Abriu o buraco, no dia seguinte não fechou. Eu recebo, e vocês sabem que funciona assim, quem me acompanha sabe, eu sigo as coisas eu mesmo. Lá no MEC, eu pego os erros. Não resolveu em um dia o buraco na rua? Um dia. Chega para mim. Ainda está aberto o buraco lá na Vila Socorro. Beleza. Por que que não está fechado? É assim que funciona. Eu digo, por que que não está fechado? Eu falo, por que que não está fechado? Ele me explica o que aconteceu, beleza. Manda tempo para resolver. Não, resolve hoje. Beleza, então. Hoje. Resolveu hoje? Não, por quê? Não resolveu no dia seguinte, eu vou lá ver. É assim que funciona a gestão. Ok? Próximo. Então, nos primeiros seis meses, final de junho do ano que vem, você vai sentir uma melhora. As áreas, por que que elas são englobadas? Segurança, cidadania, educação, esportes, lazer, cultura e turismo. Porque o impacto, a ação, não é só dar porrada no marginal ou bater no cracudo. Eu jamais vou procurar isso. A ação tem que ser conjunta. A mão está estendida. Você quer ser resgatado? Vem. Não quer ser resgatado? Vai embora. Não, você quer ficar, roubar e defecar? Aí não pode. Próximo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer. Próximo slide, por favor. Uma coisa que a gente vai fazer. Deixa eu voltar. A propriedade, aquele lá que eu ia começar a falar de um conceito importante, propriedade privada, esse daqui. A propriedade privada é a vida cristalizada na forma de trabalho acumulado das famílias. É até um conceito meio da teoria de valor do Karl Marx, trabalho cristalizado. Mas deixa eu explicar. Você demorou dois anos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, economizou, não saiu para beber, não saiu para farrear, não saiu de férias, juntou o dinheiro e comprou uma morte. Dois anos. Deu a entrada, demorou dois anos para quitar o último financiamento. Dois anos. Aí aparece um vítima da sociedade e rouba a sua morte. Dois anos da sua vida foram tirados. Mataram dois anos da sua vida. Isso é uma violência assim gigantesca. O seu celular demorou quatro meses para você pagar. O seu celular novo. Quatro meses da sua vida foram tirados de você, assassinados. Isso tem que acabar. Acabou esse papo de coitadismo. Rua fechada, outra coisa. Isso que eu fiz do triângulo lá em cima, bairro, grupo, rua que tem pouco movimento e os moradores queiram replicar o modelo. Tem que espalhar isso pela cidade toda. Não significa que eu não posso entrar. Apenas à noite. Tem um portão, tem uma cancela, tem um segurança. Chegou lá 11 horas da noite, depois não. Não, estou indo ali e tal. Fazer o quê? Não precisa nem explicar. Não, estou indo aqui. Pode ir. Só aparecer a foto ali para a câmera. Beleza, pode ir. Beleza. Está identificado? Será que dá para identificar aqui e tal? Beleza, tá, pode ir. Deu ruim? Chama a polícia. Já está identificado. Você tem um monte de bolsões pela cidade que você tem como reduzir a circulação, diminuir a criminalidade e com isso solta mais polícia efetivo para áreas onde não dá para fechar. Tem áreas que não dá para fechar. Você não tem como fechar Faria Lima, você não tem como fechar Avenida Paulista. Mas você tem bolsões grandes, principalmente à noite que você consegue fechar, as pessoas dormem em paz. Ou de manhã cedo, ou você abre com alguma restrição durante o dia. É uma tranquilidade. Você sabe que o seu filho vai a pé até a escola porque naqueles quarteirões todos, inclusive tem uma escola dentro, você tem as cancelas, você tem guardas e lá dentro não tem os vítimas da sociedade, não tem um motoqueiro malando, não tem um cara numa Kombi que pega uma criança e leva cara meu, é uma vida diferente que a gente pode resgatar para a cidade de São Paulo, só que a gente não vai resgatar tudo de uma vez, a estratégia tem que mudar, é por etapas e principalmente os bairros têm que querer, o seu bairro que é beleza, o seu bairro é do vítima social, é da justiça social, beleza, toca a sua vida aí na imundícia, não tem problema não, Vila Madalena quer ficar na sujeira, na balbúrdia, pode ficar, ou não, eu quero ser resgatado, beleza, acabou, acabou nojeira, acabou cocô na calçada, fezes humanas na calçada, acabou, mas precisa querer, trabalho de advocacia, isso é importante, é muito importante, a gente vai ter um trabalho jurídico de advocacia, porque tudo dentro da lei, para enfrentar a tigrada, o que é enfrentar a tigrada? Eu cheguei ao MEC, os caras vêm para cima de você para te assustar, 200 processos, sei lá, 140, depois que eu tomei 128 processos, não perdi nenhum até agora, eu parei de contar, eu parei de contar, mas foram, sei lá, 140, eu não sei mais se foram 140, 150, eu já realmente não sei mais, acabaram, agora eu parei de tomar processo, mas chegou um pico ali, foi, eles te assustam no primeiro momento, e ao mesmo tempo que você tem que se defender, você tem que atacar, você tem que agir, você tem que ir atrás das pessoas que fazem o mal para a cidade de São Paulo, você tem um justiceiro social perseguindo, um policial que está fazendo o trabalho dele, ele prende e leva processo da ONG, não sei o que lá, a ONG tem dono, vai atrás do cara, pega o cara, aí Abraão, mas você fala muito, essa semana, eu tive a vitória definitiva sobre o presidente da UNE, quantos ministros da educação processaram e ganharam um processo na física de um presidente da UNE, a UNE não foi totalmente destruída, ficou aleijada, até hoje está aleijada, com a carteirinha digital, porque o Bolsonaro não quis reeditar uma medida provisória, emenda constitucional, que é dificílimo de ser aprovada para fundão eleitoral, passou, emenda constitucional para proibir investigar governador que eventualmente tenha roubado no covidão, emendaram a constituição, passou, as leis que agora foram usadas para prender os manifestantes do 8 de janeiro, quem assinou, assinou, foi lei, passou pelo congresso, passou pelo, quem assinou, não vetou, assinou, foi o Bolsonaro, a Damares, está lá, o nome deles, Bolsonaro, Damares e o Braga Neto, está lá, agora, eles não acabaram com a carteirinha digital, eu passo a primeira MP, o Rodrigo Maia segurou, não pôs para votar, ela caducou, então ficou sem carteirinha um ano, e no outro ano não editaram mais, estava tudo pronto, está tudo pronto, o sistema está pronto, está tudo pronto, por que que não faz? Porque o Partido Comunista Brasileiro, que é quem tem a maior influência sobre a UNE, negociou, Orlando Silva, deputado, negociou, para esse projeto ser esquecido, negociou com quem? Com Bolsonaro, toda a legislação campeã para permitir armas, foi feito tudo uma gambiagem na porquice, tudo com portaria, com decreto, caiu tudo, estamos na roça, nós que temos arma, estamos na roça, podia ter passado emenda, concessionária ou lei, fez nada, então veja, a parte jurídica é fundamental, para ganhar o jogo, e no meu caso, por que que eu não, por que que eu consigo andar, por que que eu consigo ir lá, vou depor a Polícia Federal, vou lá sem medo, entro pela porta da frente, já fui várias vezes depor a Polícia Federal, porque eu tenho um time de advogados, que não só me protege, mas vai para ofensiva também, é que ao contrário do bravateiro, eu não ameaço ninguém, eu não fico, eu vou, a pessoa descobre que está sendo processada, quando o oficial do Justiça comunica a ela, isso é importante, gente, ter uma, bons advogados no seu time, e eu vou ter os melhores advogados, honestos, corretos comigo, achando as soluções, e eu tenho o Arthur, que é um geniozinho, ele acha a solução para quase tudo, que eu consigo imaginar, dentro da lei, eu me recuso a usar a expressão dentro das quatro dias, eu sigo o modelo que prevalece nos países civilizados, que é livre mercado, e o devido processo legal, dentro do devido processo legal, você consegue fazer muita coisa, fazer um cadastro positivo do cidadão e da sua família, o que é o cadastro positivo? Se você entrar no site da Prefeitura de São Paulo, tem bolsa para tudo que você possa imaginar, tem fila e bolsa, tem habitação popular, tem auxílio moradia, auxílio creche, auxílio para tudo que você puder imaginar, tudo, tudo, tudo que você puder imaginar, é uma fortuna que passa pela mão da Prefeitura para pessoas, espero que pobres, recebendo auxílio dos nossos impostos, é justo, pode ser, eu não sou contra, eu não sou contra, bolsas, eu gostaria que elas fossem por um período mais limitado, eu vou te ajudar, fica de pé, você levou um tombo, levei, está aqui, fica de pé, maravilha, o que você pode fazer para trabalhar, é isso, isso, aquilo, maravilha, volta e vai trabalhando, não precisa mais da bolsa, não, obrigado, por favor, se você puder, pague imposto para lá na frente você poder ajudar alguém, é criar um senso de comunidade entre os brasileiros, o básico, agora o que acontece aqui, a gente, as nossas famílias, a classe média paga imposto e vai para muitas famílias que recebem, não sei quanto, não sei qual é o percentual, não existe esse cadastro, não existe nem o cruzamento de dados, mas o que a gente vai fazer, criar um cadastro único com o cruzamento de dados, qual o CPF dessa família, papai, mamãe, e os filhos, hoje quase todo mundo tem CPF, RG, dos filhos, quem está recebendo bolsa, para receber bolsa, o cara tem que ter, não, a senhora recebe bolsa, sim, filhos, sim, quais, tais, então escola, sim, está tudo ligado, tudo ligado, maravilha, por quê? O baby da mamãe, então vamos pensar uma família que é disfuncional, uma senhora já mais velha, foi mãe solteira, a filha dela, com seus 30 anos, já tem um garotão de 16 e um outro filho de 14, também mãe solteira, o que eu defendo? Se o baby dela de 16 anos cometer um crime, bater no professor, parar de aula, essa família, os quatro, caem fora de qualquer programa social da prefeitura de São Paulo, não recebe bolsa, cai fora de fila habitacional, tudo, perde tudo, mas por quê? Porque eu quero essa família longe do cidadão paulistano, eu não estou falando para matar, não estou falando para bater, eles podem entrar na fila do Bolsa Família lá de Campinas, lá de Ribeirão Preto, não fui, não sou eleito prefeito deles, eu não tenho, vai para outro lugar, vai para o Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, essa família pode ficar, não vou expulsar, mas não é bem-vinda pelas nossas famílias que pagam impostos, a outra família é pobre, está lutando, todo amparo para ela, todo amparo, todo amparo, pisou na bola, lei dura a lei, agora, auxílio para quem pisa na bola, cortar, usar isso, bateu no professor, muito comum, eu fui ministro, mata-se professores nas escolas do Brasil, bate-se muito em professor, bateu no professor, a vovó perdeu a bolsa, a mãe perdeu a bolsa, e o filhotão, meu, é o responsável, o garotão baby de 15 anos, é o responsável, acabou. Próximo, por favor. Programas sociais de habitação, bolsas, precisam ter contrapartida das famílias beneficiárias, elas que estão sendo amparadas pelas demais famílias que pagam imposto a mais, isso é, eu pago imposto a mais, eu não estou pagando imposto para asfaltar a minha rua, reconhecer o lixo, ou iluminação pública, ou quem der um dia, como é aqui nos Estados Unidos, meu filho ir para uma escola pública do bairro, meus filhos vão para a escola pública, aqui do lado da minha casa. Não. Geralmente, quando você consegue pagar imposto no Brasil, se é pagador de imposto para valer mesmo, você sonha em botar, você iria em uma escola privada, geralmente, infelizmente, o que acontece? Existe escola pública? Boa, existe, mas é exceção. Então, a gente paga imposto a mais para ajudar com bolsa, maravilha, não tem problema em ajudar, a vida inteira, mais do que todos os políticos que estão concorrendo, Bolos, Tabata, Nunes, nenhum deles, ainda mais antes de virar gente pública, pessoas públicas, tem a história de vida que eu tenho na parte de ajudar fundação, instituição, não parar os outros, não tem. mas eu não ajudo a pessoa que se comporta mal, se comportou mal, acabou. Assim que eu aprendi ao longo da minha vida e cada vez eu tenho mais certeza que você não deve ajudar quem se comporta mal. Famílias que tenham integrantes criminosos seriam estimuladas a se mudar para outra cidade, porque na cidade de São Paulo elas não vão receber um centavo, um centavo. O teu netinho é criminoso, não vai receber um centavo. A sua filha é criminosa, não vai receber um centavo. O seu esposo é criminoso, tudo bem, você não vai ser presa, só que não vai receber um centavo de bolsa, de nada, acabou. Próximo. Vamos ajudar quem merece. Segurança eu já falei, fechamento de rua, controle com câmera, departamento jurídico, isso é, não fazer uma Alphaville completamente fechada, mas um monte de bairros pela cidade de São Paulo tem o maior controle de circulação. Não é possível você não poder dormir à noite ou seu filho poder brincar no final de semana na rua de bicicleta, porque tem medo que um playboy ande numa rua residencial a 80 por hora ou um animal passe com som alto às 5 horas da manhã. Tudo isso, lei dura a lei. O cara passou, deixou o som alto do lado da tua casa, vai perder o carro. A gente aprende o carro do carro. É pra isso que a gente vai trabalhar. Vamos tentar fazer isso dentro da lei, óbvio. Vamos conseguir fazer tudo isso nos primeiros três meses? Não. Mas a gente vai caminhar, vai ter alguém defendendo a fronteira, a bandeira, sai da defensiva e a gente vai pro ataque. A gente vai resgatar a cidade da mão, da escumalha. quem faz pancadão não é bem-vindo na cidade que eu quero morar. O cara, meu vizinho que é maloqueiro, que quer escutar o som alto no sábado às 9 horas da manhã ou quer ficar até as 4 horas da manhã gritando, cara, não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo. Ele que vai pra outro lugar. punição de crimes menores também. Lei dura lei. Filhotão pichou? Perdeu a bolsa. Filhotão pichou? Vai pra delegacia, vai ser fichado e vai ficar lá enquanto puder. Não vai ficar preso um ano, mas vai lá, vai registrar, vai ficar um boletim de ocorrência. Vai procurar emprego depois? Vai aparecendo na ficha do cara, pichador. Lixo. Jogou lixo. Furtou, usou drogas. Lei dura lei. Internação compulsória. Vamos trabalhar pra tentar internar compulsoriamente as pessoas que quiserem ficar em São Paulo consumindo droga. Quem não quiser, a gente chega, e que cidade você é? A maior parte dos cracudos não é da cidade de São Paulo. O programa que a gente propõe é o seguinte, olha, tá aqui, a gente tem até o exemplo, o Farol da Liberdade, vocês sabem disso, o Farol da Liberdade atua diretamente apoiando com recursos financeiros inclusive o abraço de esperança, que é pra tratar dependente de crack. Então não é só porrada, não é porrada, a mão estendida tá aqui, eu quero resgatar essas pessoas, a gente não pode só dar porrada. Agora, a mão estendida tá aqui, você não pode ficar na rua se matando. se a pessoa subir no viaduto do chá e falar que vai se atirar, a polícia vai tentar impedir ele de se atirar, a gente vai tentar impedir que ele tire a sua própria vida. O cara que tá consumindo a pedra de crack tá tirando a própria vida. A gente vai impedir isso, legalmente. pra isso eu preciso de uma equipe boa jurídica. Então, veja, a gente vai oferecer o tratamento voluntário, a mão estendida está aqui. Vamos sair da rua? Vamos parar com as drogas? Vamos. Ao mesmo tempo, você desmonta toda essa indústria montada de ONGs e pessoas que vivem desse dessa podridão, traz igreja pra dentro, traz traz as pessoas que querem ajudar, igreja católica, pastor, quem puder ajudar, vem ajudar. A gente tá tendo esperança, já tá tendo aqui, não é papo furado. Ah, se você vai acabar com a favela, eu trabalhei 10 anos dentro de uma favela, Projeto Viver, tá documentado, eu era diretor do Projeto Viver. Tem as doações que eu fiz. O abraço de esperança tá aqui, tá documentado, a gente que tá no farol, ligado ao farol, vocês aí tão vendo, vocês sabem disso. Vamos resgatar, vamos tirar, vamos... Agora, o Cracudo não quer, beleza, então você não quer ser internado, vamos fazer o seguinte, Cracudo, você que tá, não quer aqui pra internação, limpar, tomar um banho, se arrumar, sair da... Não, não quer. Então, beleza. Você quer uma passagem de ônibus pra cidade de onde você veio? A passagem, não é o dinheiro. Ó, a gente vai te dar a passagem, vai te dar um lanche e quando você chegar lá, você ganha vintão, vinte reais. Pra poder pegar um ônibus e ir pra tua família, sei lá, qualquer coisa, beleza. Só que você vai assinar um termo aqui, um compromisso, que caso você volte, seja pego de novo, na cidade de São Paulo, drogado, internação compulsória. Beleza? Acabou. tem mais uma ideia que é... Adote um dependente. Então, vai ter o justiceiro social que fala, não pode tirar o cracudo da rua, beleza, tá bom. Então, você assina um termo de responsabilidade. Essa pessoa aqui não está em seu juízo perfeito. O senhor assina aqui, se ela morrer, o senhor é responsável pela morte dela. Tá bom? Isso daí é importantíssimo. Primeiro, para melhorar a nossa vida. segurança, higiene, saúde. E outra coisa que as pessoas não sabem, os dependentes químicos, os cracudos, o pessoal, eles sobrecarregam o sistema de saúde público. Porque eles dão muito trabalho. Eles ficam muito... Eles ocupam as emergências muito mais que... O que mais ocupa emergência hoje, o maior grupo, não é velho, que tem barrigudo, que tem acidente vascular, ataque cardíaco, derrame. É dependente químico. O teu filho doente vai para o pronto-socorro e fica na fila, porque tem um monte de dependente químico que fica sobrecarregando o sistema de saúde. Não é razoável a gente permitir isso continuar. Próximo, por favor. Saúde, limpeza urbana, já entrando em consonância, perceberam? Saúde, a gente esvazia o sistema, tira a sobrecarga. limpeza urbana, também já entra urbanizando a cidade, mantendo ela limpa, passeada. É diferente andar num ambiente limpo, sem estar pichado, organizado, sem ter buraco na rua de um lugar todo zoado. Próximo. Aqui eu ainda vou trabalhar mais, mas vocês já pegaram o espírito, mais ou menos. Vai passando os próximos slides, por favor. Combate à Cracolândia, já falei aqui. Próximo. O Abraço de Esperança e Projeto Viver, eu já falei, antes que a Tigrada venha falar, é o que você dentro daquela bichona. Olha, você nunca, que eu saiba, meu, você só cuidou de melhante, meu. Gente que realmente estava precisando de apoio, você tem pouca experiência, você nunca trabalhou na vida, você nunca pagou um impulso de verdade. Então, menos, cara. Aqui, eu tenho história para contar, não fazia isso porque eu queria ser homem público, fazia isso porque eu realmente acredito que você tem que ter compaixão pelo próximo. compaixão não é ser leniente com o crime e com vagabundagem. Tá bom? Outra coisa, inferninho, prostituição na rua. Prostituição no Brasil não é crime, pode fazer dentro do apartamento da casa dela, mas na rua não pode mais. Vai fazer em outra cidade, vai fazer em Uai, vai fazer em Guarulhos, em Osagos, mas na cidade, onde eu estiver, eu não quero. Não quero rua com prostituição, com gritaria, limpar tudo. Próximo. Com amparo, quer largar a vida? Tá aqui treinamento, tá bolsa, tem uma bolsa aqui, vamos te dar uma bolsa para você. Tá aqui, ó, quando você quer? Vai ser costureira, vai fazer isso, tal, não sei o que, só quem, ó, foi pega, assina o compromisso, sai da cidade de São Paulo, vai morar em outro lugar, vai para longe, passagem para, passagem para, meu, manda lá para, sei lá, Teresina, cara, não é da Contos Piauense, não, hein? Não, é o mais longe possível. Próximo, manda para Buenos Aires, melhor ainda. Habitação, infraestrutura, urbanismo, licenciamento, verde, meio ambiente, você vê, é tudo trabalhando em conjunto, as áreas de ação. Próximo. Eu ainda não tenho todas as políticas, né, montadas, mas o desenhão, ele já está caminhando. Importante, o que eu quero? Um programa de satisfação do cliente em todas as áreas de atendimento, com call center. Você tem uma dificuldade, uma preocupação, uma dúvida, como eu tive agora, eu estou olhando, pegando informação da prefeitura. Ligue para quem? Não tem ninguém para ligar, para explicar, para falar, para nada, esquece. Tem um buraco na rua. Meu filho, uma coisa importante, ensino, escola pública. o pai recebe, como aqui nos Estados Unidos, eu recebo todo dia, todo dia, e-mail das escolas, de cada um dos filhos que estão na escola pública, falando, o seu filho, de cada matéria, de cada professor. E eu falo, no ensino, do fundamental 1, aqui não é, aqui é lower school, middle school e high school. Seu filho entregou a lição, a nota foi boa, seu filho não entregou a lição, tal, seu filho chegou atrasado 15 minutos hoje, tudo o que acontece com os meus filhos, eu sou comunicado. Tudo. E eu tenho que ser, e eu tenho que estar lá, tal, não sei o que lá, não é que vai para a lixeira. Outra coisa, todos os alunos da cidade de São Paulo vão fazer, pelo menos, três avaliações por ano, no computador. Não é o professor que vai avaliar. Leitura, compreensão de texto, matemática, fazer um testezinho básico para ver se essa criança está atrás, está dentro da expectativa ou está melhor. As que estiverem melhor, a gente tenta alocar em classes especiais para as crianças mais destacadas. E as que estiverem para trás, a gente tenta resgatar. E o que é importante? Porque não adianta chegar quando o cara já está com 15 anos e descobrir que é analfabeto. A gente tem que resgatar a criança rápido. Tem que ser no segundo ano. A criança está no segundo ano e ainda está analfabeta, ela tem que ser resgatada imediatamente. Não adianta chegar quando está com 13 anos. E aí tem um detalhe. O aluno individual tem que ser resgatado, mas se a classe inteira está indo mal, talvez o professor tenha que ser, passar por um retreinamento. Se a escola inteira está indo mal, é o diretor da escola que não está bem. hoje não existe esse controle. É isso que a gente vai trabalhar, com métricas de gestão. Ok? Próximo. Cortar verbas, entre aspas, culturais. Lógico, manter aí teatro municipal, balé, os teatros, São Pedro, teatro municipal, o teatro municipal, o teatro São Pedro. os espaços culturais da cidade de São Paulo, a gente vai manter. Agora, pagar para filho de, entre aspas, artista milionário de esquerda, ficar fazendo lá à noite virada cultural, esquece isso, cara. Pagar milhão para essa nobreza da esquerda, ficar tocando violão, acabou, acabou. Chegou lá, a caneta, e a minha canetinha, ela não é bique, é bonitinha, eu paguei no meu bolso. A caneta bique do Bolsonaro, eu acho que era da presidência da república. Essa aqui eu pago no meu bolso, a tinta também. Ela funciona bonitinha, tem um charmezinho, e eu prometo, prometo, se eu não fizer pelo menos metade do que eu estou falando, não, não estou brincando, vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E aí vem, outras ações aqui que eu vou tomando, vai passando os slides, por favor, se tiver algum aqui. Vai passando. Aí eu preciso montar as políticas, fim do rodízio, acabar com esse papo de rodízio, é um absurdo, eu pago imposto, eu pago imposto, eu tenho o direito de circular. Ou então fala, ninguém pode circular aqui porque aqui virou um calçadão, mas se eu pago imposto, eu posso circular pela cidade? Ou me dá desconto do imposto que eu pago? Eu moro na cidade de São Paulo, eu vou pagar 20% a menos de IPVA. Eu não posso circular com o meu carro. E acabar com a indústria de multa. Na cidade de São Paulo, ninguém mais vai tomar a multa porque está andando 5 quilômetros acima do limite permitido. Isso é um absurdo. Fazer esse negócio, você está andando num lugar, de repente é 80 por hora, vai para 40, você leva uma multa a 45 por hora. Isso é loucura. Multa por rodízio de carro, meu, acabou tudo isso, multa, ponto na carteira, perder carteira porque é rodízio de carro, acabar com tudo isso, tudo, 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 facilitar a vida do cidadão, do pagador de imposto. Quantas multas eu levei, eu estou há 4 anos nos Estados Unidos, quantas multas eu levei em 4 anos nos Estados Unidos? Nenhuma. De nada. Ai, abramenciano, nada. a velocidade aqui é milha é mais, tipo, é 80 por hora, meu, as pessoas estão andando a 90 por hora, não leva a mão. Agora, passou a 120, onde é 80, o cara vai para a cadeia. É isso que a gente tem que pegar. Não é o cara que é 80, passou a 85, multa. Isso é indústria de multa. Agora, o cara que anda a 200, esse cara, meu, cana. Por quê? Porque pode matar uma pessoa. Ele pode matar uma pessoa. O cara que faz racha, cana. Vai fazer no autódromo, pô. Libera o autódromo, libera os estádios municipais, o Pacanho, libera para fazer. Lá, quero fazer o beijaço da zoofilia. Faz lá no Pacaembu, cara, não precisa fazer na porta da tua casa, cara. Paga pelo evento. Eu quero fazer o evento do cocô em público. Beleza, faz lá no... Depois paga, as pessoas limpam, né? Paga para entrar, faz o seu cocô em público e depois vai embora, cara. Não é para fazer na porta da casa dos outros. Próximo. Ah, uma coisa que eu vou fazer depois, com o tempo, instalar câmeras nas áreas públicas da prefeitura. Aquele prédio que eu mostrei, inclusive a minha sala, com câmera. Quero saber o que o prefeito Abrão está fazendo. Quero ver se ele não tira a catota do nariz. Só não vai ter câmera dentro do banheiro, cara. Mas você vai saber o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando, o que eu estou falando. Quero ver o que ele está falando aqui. Põe lá. Não tenho nada a esconder. Pelo contrário, me facilita a vida, porque o que eu faço? Toda vez que eu tenho uma audiência, eu tenho que ficar fazendo nota, tomando nota, escrevendo. Está tudo documentado, está público. Vê aí o que a gente estava discutindo. Não tenho nada a esconder de ninguém, cara. Tá bom? Foi o que o Bolsonaro descobriu. Aparentemente, ele mandou a BIM atrás do meu celular, enquanto eu era ministro ainda. Depois, aparentemente, manteve. Eu fui um dos primeiros a ficar grampeado pela BIM. Segundo, que saiu na imprensa. Não tenho como afirmar, porque eu não vi. Mas o que saiu, o que vazou pela imprensa, é que eu estava entre os primeiros a serem grampeados. O que ele descobriu? Absolutamente nada a meu respeito. De errado. Só que eu sou um coxinha. Beleza. Tá bom? Próximo. Facilita a vida para o Bolsonaro da vida aí? Caso, é verdade que aconteceu isso. Eu não precisar, ou o Lula, não precisa mandar a BIM saber nada a meu respeito. É tudo público. Só não vai ter onde eu, eu dormindo e eu no banheiro. Cara, o resto, público. E também no banheiro eu não faço nada de mais, não. Meu cocô é igual o de vocês. Acho, né? Marrom, né? Espero que seja marrom de vocês. Vamos lá, próximo. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. A gente se vê lá. 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 Obrigado.